Olá, espero que você esteja muito bem, eu sou o Wagner Zil, hoje é dia 8 de agosto, quero mandar um abraço para você que está aí nos grupos de WhatsApp, recebendo os links da meditação, você também que está nas plataformas digitais e é você que está aqui comigo no YouTube de forma direta, está inscrito aqui, se não está, não se esqueça de se inscrever, você das outras plataformas, se inscreva também, participe aqui com a gente nos comentários, nos pedidos de oração, nos testemunhos, hoje a nossa meditação tem como título o centro da vida, verso bíblico Romanos 8, 13, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O Espírito de Deus é enviado para trabalhar com toda a humanidade, ele busca ter acesso a cada coração, para alcançar esse objetivo, ele pode usar um exemplar da Bíblia, um folheto, um cântico, as palavras de um amigo ou a mensagem de um sermão, entre outras possibilidades. Ele tem mil maneiras de nos atrair para Cristo, quando alguém consente com sua obra e crê no Filho de Deus, a porta do coração é aberta e o Espírito habita na pessoa. Assim, o Espírito Santo passa a atuar no âmago do ser. O momento decisivo é aquele em que o coração aceitou a Cristo. Depois, o que ele faz? Muitas coisas. Uma das mais importantes é nos livrar de uma vida carnal. Escrevendo aos crentes de Roma, Paulo disse, Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nesse capítulo, o apóstolo contrasta a vida na carne e a vida no Espírito. O que isso significa? A vida na carne é vivida como se Deus não existisse. A pessoa carnal vive para agradar a si mesma. Ao tomar uma decisão, ela se pergunta, Isso me agrada? Se a resposta for afirmativa, ela vai, faz, compra, usa, come, se envolve. Sua vida é contrária aos caminhos de Deus. Sobre esse estilo de vida, lemos, Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sendo que a inclinação da carne é morte, conforme está em Romanos 8, 6. A vida no Espírito é aquela em que Deus é o centro, o ponto de referência. Ao tomar decisões, a pessoa pergunta, Isso é da vontade de Deus? Esse é o caminho que Deus quer que eu siga? É do seu agrado que eu faça essa compra? Meu trabalho tem sido sua aprovação? Ele aceita meu relacionamento com essa pessoa? É agradável a ele que eu mantenha esse hábito? Em resumo, a vida tem como objetivo agradar a Deus e o resultado é vida e paz. Desejo que hoje Deus seja o centro de sua vida, que você escolha agradar-lhe. Se puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de forma que agrademos ao Senhor. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Por favor, em nome de Jesus, conceda-nos o Espírito Santo neste dia, para vivermos mais pertinho do Senhor. Em nome de Jesus, atenda também os pedidos de oração que são feitos aqui nos comentários, Senhor. De acordo com a tua sabedoria, o Senhor conhece o futuro. Nós não. Por isso os entregamos em tuas mãos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Já sabe, né? Amanhã, 9 de agosto, encontro marcado aqui mais uma vez. Não falte. Deus tem uma mensagem muito importante para nós. E compartilhe. Se inscreva. Deixe o seu curtir. E até amanhã.